Tudo bem, gente? Vocês estão prontos? Então bora! Hoje a gente vai conhecer a Praia da Graciosa aqui em Palmas Tocantins. Eu vou na frente e você, vem comigo? Tudo bem, gente? Já dá um like no vídeo, se inscrevam no canal. A gente chegou aqui na Praia Graciosa, que é onde estaciona os carros, né? Aqui você já vê alguns estandes, umas lonas montadas. Chegou o verão, praia e muita alegria. Mas na verdade a gente está em julho, né? Só que aqui em Palmas é verão o ano todo, né? E essa época de julho aqui é alta temporada, né? A galera vem pras praias, pra região do Jalapão. Então aqui tem alguns lugares, acho que pra fazer lanche, né? Comer alguma coisa, ficar sentado, tranquilo. Bem em frente é a praia, que é onde a gente vai agora. Aqui um gastrobar, Tucum, tipo um quiosque, né? Aqui tem shows, ó, tá até couvert artístico, 7 reais por pessoa. Fica nessa área coberta. E é assim, iniciando o dia aqui em Palmas, Tocantins. Aqui já é a parte da orla, né? Lá é a faixa de areia. Dia bonito aqui em Palmas, pra gente aproveitar e mostrar tudo pra você. Ali, ó, no meio da faixa de areia ali tem um palco, ó. Com o mesmo slogan, né? Das férias, do verão. As caixas de som. Então tem eventos aqui no meio da faixa de areia. Lá, ó, deixa eu ver se eu dou um zoom aqui, ó. Tá vendo? Essa é a ponte Fernando Henrique Cardoso. Ela atravessa aqui de Palmas até o outro lado lá, que é o município de Porto Nacional, né? Uma travessia sobre o rio Tocantins. Hoje, por exemplo, é um dia que vai bater mais de 30 graus aqui, né? Em pleno inverno brasileiro. Porém, aqui em Palmas é verão. E a gente vai agora lá no... Próximo às águas, né? Lembrando que são praias de água doce, né? E isso é um charme, né? Pra quem gosta muito de cachoeira, né? Tem o privilégio de tomar um banho de água doce numa praia. Chegar pertinho aqui do rio. Bem diferente da Praia do Prata, né? Que a gente já gravou aqui. Você confere aí no card. A Praia do Prata tem mais quiosques, né? Mesa, cadeira, tudo agrupada. E as mesas, as cadeiras da Praia do Prata já é bem beirando o rio, né? A Praia Graciosa é uma das mais conhecidas aqui em Palmas e uma das mais frequentadas pelos turistas e pelos moradores da cidade, né? Além da Praia Graciosa, a Praia do Prata que a gente já gravou, tem também a Praia do Caju, entre outras. Aí, saindo um pouquinho da face de areia, tem essa pista aqui, né? Que dá pra galera fazer um cooper, andar de bicicleta. Uma extensão legal, né? Tudo contemplando a vista aqui da Praia da Graciosa. Aí lá, além dos quiosques, ali é banheiro masculino e feminino, né? Tem uma estrutura legal. Uma academia, né? Dessas a hora livre. De assinox, aí sim, né? Essa não vai enferrujar. Uns bancos pra sentar, umas áreas de sombra. O pessoal já chegando na praia, né? Tem quem chega cedo, já garante esse guarda-sol fixo aí, né? Esse telhadinho especial. E vendo a programação direitinho, né? Nessa época do ano, tem os shows, né? Várias atividades aqui no Tocantins. Os hotéis estão bem cheios. E além das praias aqui, tem o Jalapão, né? Que você vem pro Tocantins, depois vai de carro até o Jalapão. Jalapão é sucesso. Um trechinho gostoso aqui dos coqueiros, né? Uma sombrinha ali. Tem bastante área de sombra ali, ó, também. Melhor ainda, né? Em relação à sombra. Ali dá pra pôr uma esteira, uma canga, dá pra fazer um piquenique, ó. Bem gostoso, com uma vista privilegiada, né? Bem debaixo do pé de manga. Aqui tem um lounge, ó. Dona Maria Lounge. A Corona é a cerveja da casa. Olha lá. Aí tem o deckzinho aqui, né? E o evento lá na areia também, né? Umas tendas. Mas o funcionamento deve ser outro horário. Conversei com o nosso amigo ali do quiosque. Esse quiosque vai abrir 11h30, com pagode, almoço. Mas aqueles eventos que eu te mostrei lá, aqueles da prefeitura montado ali, né? Verão de Palmas. O palco da praia. Tudo funciona à noite. Então o pico aqui é à noite, né? Onde a galera se encontra aqui pra beber, pra curtir uma música. É à noite. Aí você viu que a estrutura toda é montada, né? Nessa época do ano, junho e julho, que é período de férias e é chamado do verão de Palmas. Porque é quente pra caramba. Ó, são oito e meia da manhã, já tá acho que uns 28, 29 graus. Vai bater hoje uns 35. Então é, durante o dia, beleza, você vem pra nadar, pra tomar um banho. Tem outras praias também. Mas à noite aqui, toda a estrutura funciona à noite. Aqui é o Casa Boêmia. Também um outro quiosque, né? Esse bem estruturado. É, com alguns brinquedos ali pra criançada. E aqui tem a parte do aluguel daquelas bicicletas, né? É, pra duas pessoas, pra sair passeando. Na pistinha que eu mostrei. Você dá um passeio e vai curtindo. Bom, é isso. Espero que tenha dado pra conhecer um pouquinho da praia graciosa, né? Durante o dia, pelo menos, a gente consegue mostrar melhor o Rio Tocantins. E toda a estrutura, né? Já sabe quando vier pra Palmas. Essa aqui é mais uma opção, tá bom? Espero no próximo destino. Tchau.